Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre Irei apresentar a vocês agora mais um maluco que veio curtir muita adrenalina aqui conosco Vamos conhecê-lo? Vamos lá Eu estou aqui com o... fica de frente pra mim Como você se chama? Marcos Marcos, Marcos, você vai pra onde esse amarradão vestido de astronauta? Cara, você jogado por você lá de cima e já era Como surgiu essa ideia maluca? Faz tempo que eu queria e hoje eu vou realizar esse sonho Quem foi que veio com você? Alisa Oi, tudo bem? And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up in the club lovin' them models up and every night we race them bottles up so high Ah, 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 ah Shilling like a vilain, Bangkok,ô de Connie Rocking on air robot fashion, polies, get up off me Skinny jeans, ¡et oceaneu! ¡Ok podrá! E aí, garoto! Loucura, loucura, galera! Atenção! E aí, garoto! Vai, Corinthians! Irado! E aí, tudo bem? Na hora, mano! A hora que está descendo... Um chão, dois braços e uma cabeça sem suco. E ele vai contar pra vocês aí de casa como foi a aventura dele. É com você, garoto! Nossa, cara, é indescritível! A hora que você se joga no avião é uma coisa inexplicável. É inexplicável, mas vocês vão fazer de novo. Recomenda? Porra! Então a gente vai na galera de casa aí, ó. Ó, você que está em casa assistindo, vamos embora, cara. Se joga porque vale a pena. É isso aí, galera! Tira a bunda do sofá e vem pra cá, queda livre. A emoção do início ao final não demora. Estamos aguardando vocês. Recomendado e tudo. Então tá bom. Bora pra cá. Vamos nessa, galera! Queda livre! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Tá, ó. Não tem nem como é que eu fui disparar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com fé a graça, porque senão não posso. E é muito, muita grenalina pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.